Olá, galerinha! Vamos para a nossa página de hoje? Hoje é a página 24. Vamos lá! Oficina de Instrumentos Musicais. Ah, nós fizemos vários instrumentos, na verdade. Vocês fizeram também? É que foi muito divertido, não foi? E aí, depois de ter feito os instrumentos, você e os colegas, no caso, não tem como, estamos em casa, vocês estão em casa, construímos instrumentos digitais, usando material recebável. Cole fotografias dos instrumentos que fizeram, depois marque o instrumento que você mais gostou de tocar. Olha lá, que bacana! Vocês podem tirar foto dos instrumentos que fizeram e colá-los aqui, ou desenhar do jeito que vocês preferirem. E depois, é só fazer um círculo, marcar de alguma forma ou algum instrumento que você mais gostou. Muito fácil, não é? Beijo, até a próxima!